Tipo, eu não tenho nada contra quem curte trap Pá que se foda, eu tenho Não, mano, não é isso, tá ligado? É porque é um estilo que os caras cantam Meu parceiro, mesmo que os caras cantam esse bagulho, eu não gosto Pegou a visão Porra, teve um dia que o filho do Tupac brotou lá em casa e falou Ai, tu não curte uns trap não, bagulho é brabo Ai, Mac, escutei aquela porra lá o dia todo e foi mais ou menos assim Tenho drogas e bucetas, mulheres vagabundas me dão a bunda Ai, tipo, tenho dinheiro, iê, tenho dinheiro, iê, tá fudido E maluco, você é branco, iê, e tá ligado que eu sou bandido? Meu irmão, paga essa bota, deve tá muito puto Porra, tá de sacanagem, meu parceiro, não fode, os caras tudo criados em apartamento Caralho, é pior que esse mesmo, viado, porra Ai, do nada, vê essa franquela e fica fazendo tiquet